Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar como desfocar um rosto ou um objeto. Nós vamos usar esse vídeo aí, eu já puxei ele para a timeline. Este efeito é bastante utilizado em reportagem, quando não se pode mostrar o rosto de um menor de idade, de uma criança ou alguém que não autorizou aparecer. Então vamos começar? Eu já tenho esse trecho aí na timeline, só que antes de mostrar, hoje em dia nós temos dois tipos de desfoque, que são os mais usados hoje pela televisão, em reportagem, que é o efeito desfoque, desfoque gaussiano, que vocês vão ver, eu vou mostrar, e o efeito também é de vídeo, efeito de vídeo, estilizar mosaico. Então nós vamos fazer o dois. Primeira coisa a fazer, a gente gerar aqui, vamos pegar a pasta aqui, só abrir um pouco aqui, então vem aí novo item, novo item, nós vamos criar uma camada de ajuste. É tranquilo, com a camada de ajuste, olha, já deu o tamanho do vídeo, vamos dar ok. Camada de ajuste é legal, porque você puxa para a timeline, qualquer coisa você exclui, inclui, ok? Então nós vamos criar esses dois efeitos. Então nós vamos puxar primeiro, para a primeira linha, ok? Vamos aplicar já o efeito, o primeiro efeito que é o desfoque gaussiano. Se bem que é melhor, vamos puxar a segunda, vamos puxar a segunda aqui, vamos deixar as duas camadas de ajuste. Então eu criei uma, mas você pode usar a mesma camada, quantas vezes forem necessárias. Então nós vamos clicar em cima da primeira, vamos voltar aqui em edição, efeitos de vídeo, vamos procurar aqui desfoque, desfoque, estão vendo? Desfoque e netidez. Vamos baixar um pouco, vamos pegar aqui o desfoque gaussiano, que é esse aqui. Vamos aplicar. Vou inibir. Essa aqui está inibida, eu vou inibir esse aqui, de cima. Vamos mostrar como aplicar a máscara, depois a gente volta no segundo. Eu cliquei em cima, vamos voltar aqui para efeitos, controle de efeito, controle de efeito. Procurar esse efeito aplicado. Nós estamos clicando na linha, na primeira linha, na primeira camada de ajuste. O efeito deve estar aqui aplicado, ó, desfoque gaussiano, estão vendo? E aqui o nível de desfoque. Ó, o nível de desfoque, vamos deixar assim. Na hora que você aplica a máscara, olha, como eu vou cobrir o rosto, nós vamos aplicar essa máscara aqui. Ó, vamos aplicar essa máscara e vamos deixá-la somente no rosto. Esse nível de desfoque, você pode deixar mais ou menos, ó, aqui eu só estou cobrindo o rosto. Depois a gente faz o, eu mostro o restante para vocês. Então vamos fazer o segundo, só para vocês sentirem a diferença. Ó, na verdade, vamos pôr bem no início aqui, ó. Vamos ver se no início está correto. Vamos inibir essa, essa primeira camada de ajuste e vamos abrir a outra. Na outra nós vamos aplicar o efeito, estilizar, lembra disso, vamos voltar aqui para a edição. Efeitos de vídeo, estilizar, estilizar e o mosaico. Vamos jogar então para a camada de ajuste 2. Olha, ele deixou tudo quadriculado, então esse é o mosaico. Aí nós vamos lá em ajuste, controle de ajuste. Vamos procurar o efeito que ele aplica na linha, estão vendo? E vamos pôr uma máscara também. Olha, uma vez que eu joguei a máscara, ele já deixa o resto da imagem ok, né? E vamos só fechar o rosto. Vamos dar dois cliques aqui para aumentar e só cobrir o rosto. Aqui. Vamos subir um pouco aqui. Esse mosaico, você pode mudar um pouco, deixar ali com os quadrados um pouco menor, que é aqui que você vai mexer. Quer ver? Vamos lá. Está vendo? Blocos, se você aumentar o bloco, ó. Aumenta aqui. Está vendo? Então aí acho que está legal. 35 por 20. Então agora nós vamos fazer o principal, que é acompanhar todo o vídeo onde o rosto for, que vai se mexer, nós vamos acompanhar com essa máscara. Então isso nós vamos fazer, eu vou pegar agora, inibir o mosaico, vou abrir o outro e vamos fazer esse acompanhamento. Depois vou dar uma acelerada no vídeo, só para vocês sentirem. Então como que a gente faz isso? Uma vez a máscara inicialmente posicionada no rosto, nós vamos vir aqui. Nós estamos mexendo então com a foca e galceano. Nós vamos aqui, ó, mostrar o caminho. Vamos pôr no início e estartar o caminho. Estão vendo aqui? Você pode fazer um track automático, mas é meio demorado. Se for uma movimentação complexa, vale a pena. Nesse caso não é tão complicado, vamos fazer manualmente. Então, dei o primeiro início. Vamos clicar em máscara. Agora está estartado o início. Aí para ficar tranquilo, eu normalmente ponho na tela maior e vamos acompanhando. Pode até fazer um acompanhamento meio rapidinho assim, ó. Quer ver? Papá, está cobrindo. Opa, aqui já saiu fora, está vendo? Aí eu dou uma puxada na máscara. Aqui saiu mais fora, dou outra puxada na máscara. Voltei, dou outra puxada. Então vocês podem fazer frame a frame, de dois em dois frames. Eu estou fazendo rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Bom, nós damos uma acelerada no vídeo, para ganhar um pouco de tempo. Então vamos mostrar para vocês aí. Então o primeiro efeito, que é o desfoque gaussiano. Que eu acho que entre os dois é o mais usado. Vamos ver como ficou? Está no início do filme. Não vamos assistir todo não. Depois a gente põe o outro. Estão vendo? Então o nível de desfoque, você também pode mudar, hein? Vamos lá, só para mostrar para vocês. Vou clicar nele. Vamos lá e desfazer, está vendo? Desfoque gaussiano. O nível de desfoque. Ó, nível de desfoque. Eu coloquei 117. Dá para deixar mais claro. Mesmo depois de pronto, você muda isso aqui. Está vendo? Até tirar tudo. É isso aí. Vamos mostrar outro, então? Está no zemo gaussiano. Agora nós vamos ver o mosaico. Vamos pôr uma tela maior. Ó, turma, o vídeo termina por aqui. Eu agradeço a todos aí, que estão nos assistindo. Estão acompanhando aí o nosso trabalho. Muito obrigado para todos. Façam inscrição no nosso canal, que para a gente é bastante importante. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.